A Itec, o rei do iPhone, alo redes e extras É a edição Estourado Império Tec Música nova do KS Se liga aí Quando eu te pegar Eu vou te fazer mulher Conheço tuas manhas Sei bem o que você quer Quando eu te pegar Eu vou te fazer mulher Conheço tuas manhas Sei bem o que você quer Amor, quer carinho, quer atenção Cuidado pra não machucar meu coração Quem ramou, quem ramou Quem ramou e tomou Quem ramou, quem ramou Quem ramou, quem ramou Quem ramou e tomou Quem ramou, quem Toma aí, toma aí, vai Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Quem ramou e tomou Toma, toma, toma 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 Toma, 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 toma Toma, 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 toma Eu te fazer mulher, conheço tuas manhas Sei bem que você quer amor, quer carinho, quer atenção Cuidado pra não machucar meu coração Quer amor, quer amor, quer amor e tom toma Quer amor, quer amor, quer amor e tom toma Quer amor, quer amor, quer amor e tom toma Quer amor, vai tomar, vai tomar lá Toma, 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 Tom Música nova do KS Tiago Cedes, o fenômeno Ivo Vaz, o design Eliezel Corretazes, o rei do marão Esporta aí, família safadinha Mas as mina tampilha Felipe Ribeiro, feliz aniversário, meu brother Tocas, mas quando o Ricardo passa A Xuchu, o Cassis, cantaram A Xuchu, o Cassis, cantaram Jogando o pum pum Tocam! Tocam! Jogando o pum pum Tocam! Jogando o pum pum Tocam! Vá na cara, vá na cara, vá, vá, vá Na cara, na cara, na cara, na cara Jogando o pum pum Tocam! Ei, mamadeira Tocam! Jogando bumbum, jogando bumbum, jogando bumbum Como é que é? Puxa uma foto minha no Instagram e eu de quebrada Alisson Chenezo estourado Que comando essa parada Pra cola com os manobras, as novinhas escancar Cola com o mistruta A gente o caso estourado Jogando bumbum, jogando bumbum Ricardo vidro forte Jogando bumbum, jogando bumbum, jogando bumbum Vai na cara, vai na cara, vai lá Jogando o pé, no peito Jogando bumbum, jogando bumbum, jogando bumbum Como é que é? Como é que é? Mas as minas tão finadas No swing dos malocas Mas quando os malocas passam Vai na cara, vai na cara, vai lá Jogando bumbum, jogando bumbum Joga pra cima, joga pra cima Está tudo atualizado, papai Está tudo atualizado e pronto pro carnaval Essa aqui vai bater forte É a tribo dos maloca passando pra balançar Ei, tá! Ei, tá, ei, tá Ei, tá! Ei, tá, ei, tá M, E, seu pau é tasa e seu rindo é varão Reita, 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 reita Essa tribo do KS vai de doce até o sul O índio virou canibal O índio virou canibal O índio virou canibal É a tribo dos maloca passando com a balança Reita, 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 reita Dedinho da pistola, dedinho da pistola Reita, 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 reita Como é que é? Como é que é? Essa tribo do KS vai de doce até o sul Essa tribo do KS vai de doce até o sul O índio virou canibal O índio virou canibal A tribo dos maloca A tribo dos maloca A tribo dos maloca A tribo do Filipe do KS vai de doce até o sul Meu parceiro Jefferson da Prada Meu parceiro Marcos O parceiro Marcos O parceiro Caruaruco Faxões Imofast Design J.L. Celulares Alonso W.V. História Longo Alisson Marcos Osano Printmax Emanuel Mercadil Bivio Quanto grave faz, muito, faz, muito Quanto grave faz, muito, faz, muito Quanto grave faz, muito, faz, muito Quanto grave faz Fica acabando Anderson, patrão Quem é de louco, louco Fica acabando Sobe, copa Fica acabando Sobe, copa Fica acabando Sobe, copa Fica, copa Fica acabando Sobe, copa Fica acabando Fica acabando Hey, Anderson, você tem isso Vendo groove, vendo groove, vendo groove Quanto grave faz, muito, faz, muito E ela desce, quando o grave faz muu, muu E ela desce, quando o grave estoura, negão E ela desce, quando o grave faz muu E ela desce, fica calmo Sobe, sobe, sobe Fica calmo Sobe, sobe Fica calmo, sobe, sobe Fica calmo Fica calmo, sobe calmo Fica calmo, sobe calmo Fica calmo, sobe calmo Fica calmo Yuri Stuck Rap Quebra Yuri Fica calmo, sobe calmo Fica calmo Vem no balanço, vem no balanço Quanto o grave faz muu E ela desce E ela desce E ela desce Quando o grave faz muu E ela desce Fica calmo Sobe, sobe Fica calmo É agora, é agora, é agora Fica calmo Sobe Fica calmo Fica calmo, sobe Fica calmo, sobe Fica calmo Vai, 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 vai Bota o mais novo, o mais novo, o mais novo, foi! Sandilu, C10, estourado Enroja C10, foca em ladrão JL Celulares, Alô Z WV História, Alô Alisson Marcos Osano, Print Max Quanto tempo faz que eu não te vejo? Vem logo pra cá, mata meu desejo Eu sei que tu quer, tu tá com vontade Vem logo pra cá, me mama a vontade Me mama a vontade, me mama, me mama, me mama Sucesso no Brasil inteiro, papai Me mama a vontade Me mama a vontade Me mama a vontade Me mama a vontade Como é que é? Me mama a vontade Me mama a vontade Me mama a vontade Vá lá Aplique Filmes da Suprema 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 O rabetão, o rabetão, o rabetão do faredão O rabetão, o rabetão, o rabetão do faredão O rabetão, o rabetão do faredão O rabetão, o rabetão do faredão Como é que é? Como é que é? Respeita Salavinha porque ela embrassa tudo Toma ruísque e tequila de canudo Já tá pronta pra missão Sarra da sinistra, especialista na agressão Jogando o rabetão no faredão Jogando o rabet, 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 rabet Vai, 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 vai Ele dançou! O rabetão, o rabetão O rabetão, o rabetão do faredão O rabetão do faredão Rodrigo Degas O rabetão do faredão Rodrigo Degas O rabetão do faredão Rafael do queijo O rabetão, o rabetão do faredão O rabetão, o rabetão do faredão Família abusados Respeita Essa novinha porque é de praza tudo Tomar no resguito e tequila de canudo Chega no baile e já tá pronta pra missão Estronda mais beleza Jogando o rabetão Jogando o rabe, rabe, rabe O rabetão O rabetão O rabetão O rabetão Júlio Carretinha, papai, chegou A Fic Filmes da Suprema O rabetão Vai na vinha, vai na vinha, vai, vai Rafael do Queijo Ei, destourado, Rafael do Queijo O rabetão O rabetão O rabetão Eita, hoje não cederia O rabetão Joga pra cima Que repertura, papai Daniel, você é desmoral Ei, areia, soube, nos cobertadores O rabeto Ele é seu poeta Ele é seu poeta Ele é seu poeta Daniel, o estilo do céu Pabllo, pensão, maravilha Ei, panda Paredinha sete a nós Essa aqui é pra ele Daniel, você é desce Quebra aí, mercadinho, pipiu Alô, Emmanuel William, multi-equipadora Você vai sentar por cima Estronda vai te pegar Tu pediu agora Toma, não adianta Tu nega, menina Agora você vai sentar No tapinha na potranca Só que o bobão dela balança Tu me chama de malandro Agora vai se abanindo Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Sem parar Sem parar Sem parar Sem parar Sem parar Sem parar Vai no chão Vai no chão Senta Sem parar Vem parar Sem parar Sem parar Sem parar Sem parar Vem para aqui Você vai sentar por cima Estronda vai te pegar Sim, mulher Tu pediu agora Ai, Luque, a estourada Minha na dor tranca que o bumbum é na balança Aquela vai se apaixonar Danilo CD Senta aí, vai, senta aí, va, va, va Sem parar, sem parar, sem parar Com o chão, com o chão, com o chão, va, Va Senta, senta, sem parar Senta, senta, sem parar Sem para Sem para Joga pra cima, legal Aitec, o rei do Iphone, alorrentes e extras Tiago Ceteza, o fenômeno Alô, o pessoal que nos copos da nós Eu não sei o que é isso Vem, Arendtso Só as barandas, só as barandras Como é que é? Vai, malandra Eita, louca, duva Eita, louca, duva Tum, tum, tum Vai, malandra Eita, aperta o céu, alô, Diego Tum, tum, tum Eu te ensino assim, rebola, gostou Do que na malandra Só as barandras, só as barandras Vai, malandra Eita, louca, duva Vai, malandra Eita, louca Mais ouvido Mais ouvido Lembra aí, Rafael do Samba Eita, louca, duva Tô brincando com o babu Tá, growзvere Tá, tudo Você só vou te mostrar com essa atenção Yeah, yeah Você aguenta Se eu te agradeço e gostoso até o sol Então se rebola com o seu doendo Na velha do tipo de zé Se eu comecei trazendo contigo Se eu se rebola com o seu doendo Na velha do tipo de zé Se eu comecei Vai malandra, vai malandra E vai malandra E vai malandra Vai malandra E essa louca Vai malandra E essa louca A malandra foi simbola, legal? E família safadinha Ai, o técnico E do iPhone, Alorreses e Estras Tiago C10, o fenômeno Danilo C10 E Bonfast Design Família Safadinha Tá parecendo a de City Tá parecendo a de City puxando o trio J.L. Celulares Alonze W.V. História Longo Alisson Marcos Osano Print Max Sunil Carretinha Papai Chegou Aplique Filmes A Suprema Essa música aqui vai bater Vai bater forte no carnaval, legal É simples Vou pedir minha cozinha do 3 1, 2, 3 e... Vai na frente Empina, 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 empina o rabo Empina o rabo Empina, empina, empina o rabo Empina o rabo, empina o rabo Empina, empina, empina o rabo Empina o rabo, empina o rabo Ao meu comando, meu comando A novinha vai me deixar bolado Vai me deixar bolado Aí depois, papai Empina o rabo Empina o rabo, empina, empina o rabo Pepeco que me deixa bolado Coloquei amor no chão Empina, empina, empino o rabo Empina, empina, empino o rabo Empina, empina, empino o rabo Empina, empina, empina Empina o rabo 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 Como é que é, né? Como é que é? Pé-pé-gão que me deixa maluco Pé-pé-gão que me deixa maluco Coloquei a mão no chão Empurra, empurra, empurra tudo Empurra, empurra, empurra tudo Empurra, empurra, empurra tudo Empurra, empurra, empurra tudo Empurra, 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 empurra tudo Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra tudo Empurra, 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 empurra tudo Deixa na viola, deixa na viola Eu vou voltar Porque eu adoro essa música, velho Pepecão que me deixa bolado Pepecão que me deixa bolado Coloque a mão no chão Empina, empina, empina o rabo Empina, empina, empina o rabo Empina, empina, empina o rabo Empina, empina, empina Ricardo, vidro forte Empina o rabo Empina o rabo Empina, empina, empina o rabo Empina o rabo Empina o rabo Marquinhos, dragalana, um estourado Empina o rabo Empina, empina, empina o rabo Empina, empina, empina o rabo Empina o rabo Como é que é? Pepeco que me deixa maluco Pepeco que me deixa maluco Coloque a mão no chão Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra tudo Empurra, empurra Empurra tudo Joga pra cima que eu já fui, legal E Marquinhos e a Galana Varei dias sete e oi Eliezer, o Poetazes, o Reino Varão Daniel, o Estilo Céu A Provenção, Farra Vip Farra Vip É um tom aqui, tom aqui, tom aqui, tom aqui, tom aqui Fumilha safadinha Estourada Aitec, o rei do iPhone, aluguelas e extras Tiago, certeza, o fenômeno Inovante, design Já cheguei no contato, hoje tem preta, branca, morena, pequena e grande Tem uma boa notícia, tem pra todo mundo Eita Vai ser só tom, toma, toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Tamo junto, meu lindo Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Levanta a mão, levanta a mão Faz a batedeira, faz a batedeira Toma aqui Toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui Hoje é festa na comunidade, valedão tá batendo na onda A galera faz a matedeira Hoje é festa na comunidade, valedão tá batendo A galera faz a matedeira, tá estruda Eita, eita Nelson! Pitbull, Pitbull Emanuel Mercadinho, pipiu, estoura, bandinho Toma aqui, toma aqui William, o equipador Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Levanta a mão, levanta a mão Faz a matedeira, faz a matedeira Marcos do Paredão, Caruaru, complexões E aí, Alisson, rico bem no fim Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Jogar pra cima, negão Tomadeira, estourado Família Safadinha J.L.Sano Larissa L.O.Z W.V. História L.O.L.L.S Marcos Ozzano Print Max